Foi condenado a cumprir 20 anos de prisão, por feminicídio e ocultação de cadáver. Carlos da Costa Silva, de 53 anos. Os crimes foram registrados no ano de 2012, na zona rural de Ipaba. A Gisele Ferreira está chegando com detalhes do veredito. É, o tempo vai passando, né, Gisele? Mas as coisas na justiça vão andando, né? Pra muita gente, lentamente, mas anda, né, Gisele? Boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde pra quem nos acompanha. Pois é, nem que seja 11 anos depois do crime praticado, né, o Carlos da Silva, de 53 anos, foi levado a julgamento ontem e foi condenado. Foi um júri que durou aproximadamente 4 horas, começou na parte de manhã e se encerrou no início da tarde. Ele foi condenado a cumprir 20 anos de reclusão em regime fechado por homicídio triplamente qualificado contra a companheira dele, a Janaína Aparecida de Souza Marinho, de 38 anos. À época dos fatos, a polícia civil apurou que o Carlos e a Janaína tinham uma união estável e o Carlos teria, estaria desconfiado de que a Janaína o estava traindo. e então passou a tramar a morte da Janaína. E foi em uma festa de casamento, né, eles estavam ali, o homem com o pretexto de que precisava vir, aí eles estavam em Apu, numa festa de casamento, com o pretexto de que ele precisava vir à Ipatinga comprar roupas. Ele aproveitou dessa situação, desceu no trajeto, o casal desceu do ônibus e o Carlos passou a questionar a Janaína sobre essa possível traição e com um ataque de fúria, ele matou a Janaína por esganadura, que é quando o agressor aperta o pescoço da vítima até a morte. Depois disso, ele ainda ocultou o cadáver e os ossos da Janaína foram encontrados dias depois, já em avançado, na verdade, os restos mortais da Janaína já foram encontrados muitos dias depois, em avançado estado de decomposição. E o Carlos, ele foi condenado por homicídio triplamente qualificado, por motivo fútil, diante da desconfiança de que a Janaína estava traindo e também por emprego de asfixia, como eu disse, com a esganadura e também por dissimulação, porque ele fez a Janaína acreditar que, de fato, ele estava precisando comprar roupas e a atraiu para a Ipatinga. O réu estava respondendo a esse processo em liberdade, mas depois da sentença proferida ontem pelo conselho de sentença, ele saiu preso do tribunal do júri e imediatamente a justiça decretou a prisão do réu e agora ele já está disponível, já está à disposição do sistema penitenciário, Nico. É para o cumprimento da pena, né, Gisele? É o crime que marcou, né, 2012. Você está falando aí 11 anos que se passaram, né, né? É, mas o processo continuou em andamento, né, como diz, andamento processual e chegou o veredito. Obrigado, viu, Gisele, por sua informação.